Fala rapaziada, aqui quem fala é o Davis, da cidade de Recife Meus amigos, tava procurando uma skin aí pro meu xbox E acabei entrando em contato com o pessoal da Popart Skins E vi o produto de qualidade, o atendimento top Entrei em contato com eles Chegou antes do prazo determinado, rapaziada Chegou antes do prazo determinado E tem um porém, a compra que eu fiz Eu comprei pro xbox super slim, só que o meu é 360 slim Aí eu corri, entrei em contato com o pessoal da Popart Skins Eles nos atendeu e fez a nossa troca, rapaziada Então, além de ter o produto de qualidade, tem um atendimento top Um atendimento de qualidade que nos dá o conforto e a confiança Então corre lá, compra a skin do teu xbox Não deixa ele do jeito que tá, dá uma nova cara Tamo junto!